Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha. Vamos ao vídeo. Luana e Dona Ana estão conversando e a Dona Ana diz, Luana, você viu só, depois de você passar por tudo que você passou na sua vida, como você estava contando ontem de noite para mim e para Zé, agora você está amparada por um homem que lhe quer bem, que morre de paixão por você e você está esperando um fio dele, Luana. Luana sorri e diz, mas é verdade, Dona Ana, mas é verdade. Dona Ana diz, você tem que sempre agradecer, Luana. Todos minutos da sua vida. E a Luana diz, mas eu gosto dele por demais. E a Dona Ana diz, ele merece o seu amor mesmo. O amor de vocês é abençoado. Enquanto no acampamento, o Regino chama todos e diz que eles terão que sair de lá. Eles ficam revoltados e dizem que não. Justo agora e que as roças estão prontas, logo irão colher. Eles não querem sair. E o Regino diz que recebeu uma ordem judicial, que eles precisam sair daquelas terras imediatamente. E os amigos do Regino dizem que não, que eles têm que ficar ali e lutar para continuar morando ali. Mais tarde, Regino liga na casa do Caxias e o Caxias pergunta como o Regino conseguiu o número dele. E o Regino diz que foi a chiquita que deu. E o Caxias diz, tudo bem, não tem problema nenhum. Regino pergunta se o Caxias ficou chateado. O Caxias diz que não. E o Regino diz que recebeu uma ordem judicial, que tem que sair daquelas terras. Só que o povo dele quer ficar e lutar. E o Caxias aconselha o Regino como líder, não permitir que isso aconteça. Que eles não podem ficar lá e lutar. Porque se não, eles estarão sendo errados. Porque estarão indo contra as leis. Que eles têm que obedecer as leis. Regino pede que Caxias ajude ele. Caxias diz que infelizmente no momento não pode fazer nada pelo Regino. Mas que vai tentar ajudá-lo sim. E que é para o Regino obedecer a lei. E não fazer absolutamente nada contra a lei para não perder a razão. Assim que Caxias desliga o telefone a Maria Rosa e diz Eu não acredito. Eles ficam incomodando você até na sua casa. Aquela funcionáriazinha sua. Deu o teu número, né? E o Caxias diz que sim. E que ele não se importou porque o Regino é um homem de bem. Caxias fica arrasado. Porque não pode fazer nada pelo Regino e pelo povo dele. Enquanto o Bruno está ensinando o Marcos a cuidar dos negócios. E diz, é, deu para entender mais ou menos? E o Marcos diz que sim. E o Bruno diz, então, agora eu vou correr as fazendas. Você vem comigo, né? E o Marcos diz, sim. Mas primeiro eu preciso ir lá na fazenda do Maledeto. E o Bruno diz, não me diga que vai atrás da Rafaela. E o Marcos diz que sim. E o Bruno diz, para com isso. Deixa ela vir atrás de você, meu filho. E o Marcos diz que ligou para a Rafaela. Mas ela não quis falar com ele. E o Bruno diz, mas o motivo para não ir atrás dela, né? O Medzenga não tem que ficar correndo atrás de mulher nenhuma. Deixe que ela venha atrás de você. Você ligou para ela. Ela mandou dizer que não queria falar com você. Então, espere. Ela que vem atrás de você. E o Marcos diz, está certo. Está certo. Enquanto isso, Lia chega na casa do Aparício para conversar com ele. E a Lia diz, você precisa aprender a conversar com o meu pai, Aparício. E o Pirilão diz, ele também tem que aprender a conversar comigo, hein? E a Lia diz, você é muito turrão. E o Pirilão diz, mas ele não é? E a Lia diz, ele é meu pai, Aparício. E o Pirilão diz, mas tem cabimento ele falar que para eu casar com você, eu tenho que largar a viola? E a Lia diz, ah, então a sua viola é mais importante do que eu? E o Pirilão diz que não. E a Lia diz, então, aprenda a conversar com o meu pai. Ele não quer que você seja um mero empregado dele. Ele quer que você aprenda a lidar com os negócios, porque eu irei herdar as fazendas. E ele está pensando no meu futuro. E o Pirilão diz que não quer boi nenhum em fazenda nenhuma. E a Lia diz, mas eu quero, e se você vai ficar comigo, você tem que me ajudar. E a Lia acaba convencendo o Pirilão a ir conversar novamente com o Bruno. Mas o Pirilão avisa que não vai largar da viola de jeito maneira. Quanto na casa do Bruno, Bruno e Marcos estão de malas prontas para irem visitar todas as fazendas do Bruno. Assim que o Marcos sai com o Bruno, a Rafaela liga na casa do Marcos para falar com o Marcos. E a Júlia diz, o seu Marcos não está, não. Ele saiu. E a Rafaela diz, que horas ele volta? E a Júlia diz, eu não sei. Não sei que horas ele volta ou que dia que ele volta. E a Rafaela diz, ele foi aonde? E a Júlia diz, ele viajou. Não deve voltar tão cedo. E a Judite vê que a Rafaela está ligando para o Marcos e fica quietinha. E a Rafaela diz, ele viajou para onde, hein, Júlia? E a Júlia diz, eles foram visitar as fazendas, Rafaela, ele e o seu Bruno. E a Rafaela diz, é verdade isso ou ele não quer falar comigo? E a Júlia diz, ele não quer falar com você? Eu não sei. Ele não me disse nada, só sei que ele viajou. Tchau. E desliga o telefone na cara da Rafaela. Rafaela fica incomodada. Judite dando risada, desfraquejou, foi. Cadê a valentia das Berdinati? E a Rafaela diz, ih, Judite, não me amola, vai. Eu só ia devolver os desaforos do Marcos. Rafaela vai para o quarto e fica falando sozinha. Ele viajou com o pai dele, sem me falar nada, sem me ligar nenhuma vez. Ah, não. Pelo jeito, ele não estava brincando quando foi grosseiro comigo naquele dia. Se ele me esqueceu, eu também vou esquecer o Marcos, me dizem. Nisso, a Leia liga na casa do Bruno e pergunta para a Júlia se ali está. E a Júlia diz que não. Leia pergunta do Marcos. E a Júlia diz que o Marcos viajou com o Bruno para cuidar das fazendas. Leia diz, o quê? E a Júlia diz, sim. Leia fica admirada e diz, e aquela Luana está aí cuidando da casa? E a Júlia diz, não, ela está cuidando da casa lá da fazenda do Araguai. É lá que ela está. E desliga o telefone. Leia fica furiosa e diz, eles estão se juntando para me destruir. Com certeza. Ralf chega em casa e diz para a Leia que precisa de 50 mil para pagar a metade do serviço do matador. Leia vai fazer o cheque e o Ralf diz, sem peso na consciência. E a Leia diz, não vai ter peso na consciência, não pode mandar fazer o serviço. Ela já está lá na fazenda preferida do Bruno. E o Ralf diz, com certeza, vai ficar para ela. A Leia diz, com certeza, sim. Faz o cheque e entrega para o Ralf. Enquanto isso, na fazenda do Araguai, a Luana está lá pegando os ovos, fazendo bolo com a dona Ana. Está muito feliz e diz, ó, dona Ana. Mas eu gosto muito daqui. Por mim, não voltava nunca mais para Ribeirão. E a dona Ana diz, mas o seu Bruno vai querer levar você com ele, hein? Imagina se ele vai deixar você ter seu fio aqui, Luana. Ele vai querer que você tenha o bebê cercado, o desconforto. E a Luana diz, ah, mas eu não quero assim. Minha mãe teve os fios dela tudo dentro de casa, no meio do mato, dona Ana. Mas eu, então, e eu, nasci embaixo de uma carroça. E a dona Ana diz, o quê? Luana e a Luana diz, é, mas foi, dona Ana. Mas foi. Ele estava viajando de mudança, uma carroça grande que era de meu pai. E um pouco de traio que eles ainda tinham. Minha mãe, meus irmãos, tudo montuado em cima da carroça. E o pai disse que já era noite, estava chovendo, chovendo muito quando a mãe começou a sentir as dores do parto. E a dona Ana diz, mas não acredito, e a Luana diz, mas foi. Meu pai parou a carroça, no meio do carreador do cafezal, tinha café para todos os lados, dona Ana. Pai mandou meus irmãos ir para cima da carroça e ficar tudo quietinho. Minha mãe foi para debaixo da carroça. Meu pai mesmo que fez o parto, da minha mãe. Disse que ela não deu um gemido, para modo de não assustar meus irmãos, que estava tudo incluído em cima da carroça por conta da chuva. E a dona Ana diz, que história linda, Luana. E a Luana diz, mas foi assim que eu vim para o mundo, dona Ana. Foi assim, e disse que não tinha um pano seco para me enrolar por conta da chuva que caía. Mas a sorte é que frio não era. É, estava bom calor, mesmo por conta da chuva. Dona Ana diz, chuva de verão, Luana. Chuva de verão. Luana diz, devia de ser, Dona Ana. Devia de ser. E a dona Ana diz, veja, Luana. Veja como você é forte. E a Luana diz, e por causa de quê que eu vou querer luxo para ter meu fio? E a dona Ana diz, porque é fio dele também, né? E a Luana diz, mas está certo. Mas está certo. Mas então, eu só vou querer ir para lá quando chegar a minha hora. Se não, não. Enquanto isso, Ralf se despede da Leia, diz que vai pagar o matador e depois volta para jantar com a Leia. Enquanto na casa do Bruno, Júlia e Dimas estão jantando, Lia e Pirilampo chegam para o Pirilampo ter uma conversa séria com o Bruno. E a Lia não sabe que o Bruno foi viajar. Lia vai até a cozinha. E a Júlia e o Dimas ficam sem graça e dizem que não sabiam que a Lia ia jantar em casa. Lia diz que não vai jantar, que só queria falar com o Bruno. Júlia diz que o Bruno e o Marcos foram viajar. Foram cuidar das fazendas. Lia acha legal que o Marcos foi com o Bruno. Vai falar com o Pirilampo e diz que o Bruno não está. E o Pirilampo diz, agora me aprenda. E a Lia diz, agora me beija. Enquanto a Suzane está lá na casa do Ralf, furiosa, porque o Ralf não aparece. E ela vai ouvir os recados na secretária eletrônica e há um recado da Leia, dizendo a gente precisa conversar sobre aquele assunto. Logo em seguida o Ralf chega e a Suzane, furiosa, diz que sabe que o Ralf está mentindo para ela. Que ele continua se encontrando com a Rainha do Gado. E o Ralf diz que foi apenas acertar as contas e beija a Suzane. Enquanto isso, o detetive está conversando com o marido da Suzane. E ele diz para o marido da Suzane que a Suzane paga os encontros que ela tem com o Ralf. E o marido dela diz, ah, então ela não vai me abandonar por causa dele. Enquanto ela estiver pagando para ele, está tudo certo. E o detetive desistiu da ideia de matá-lo. E o marido da Suzane diz que por enquanto sim. Enquanto isso, o Ralf e a Suzane estão juntinhos. E a Suzane diz que faria qualquer coisa para ter o Ralf só para ela. Enquanto isso, na fazenda do Araguaia, o Bruno e o Marcos chegam lá. O Bruno abraça a Luana e o Zé diz, nós não esperávamos o senhor de volta tão cedo, não? E o Bruno diz, mas eu ia visitar todas as fazendas. Comecei por aqui, foi para a moda de matar a saudade da minha Luana. Bruno, beija a Luana. E o Marcos diz, Luana, a gente já sabe de tudo. E a Luana diz, mas já? E o Bruno diz, eu contei tudo para ele e para a Lia. E o Marcos diz, não tem grilo, não. A gente está feliz em saber que vai ter mais um mesenguinha na família. E a Dona Ana diz, que coisa boa, seu Marcos, Luana, estava aflita achando que vocês iam enjeitar o filho dela. E o Marcos diz, que é isso? Nunca que eu iria enjeitar um filho do meu pai, nunca? E o Zé diz, e se iam enjeitar, se nós iam pegar, é para nós, não é, Dona Ana? E a Dona Ana sorriu e disse que sim. E a Luana diz, mas eu não dava, não. E a Dona Ana dá risada e diz, eu sei que não dava, não. É, mas quando o seu Bruno se perdeu no mato, eu fiz uma promessa para mim. Eu fiz uma promessa. E o Bruno diz, eu sei, fez uma promessa que ia passar pão e água até o Zé me achar. E a Dona Ana diz, mãe, não foi só isso, não. E o Zé diz, e que outra promessa que você fez, fresca? E a Dona Ana diz, de adotar uma criança. E o Zé fica incomodado, diz, que história é essa? Não vem com essa conversa, Dona Ana. E a Dona Ana diz, mãe, é verdade, Zé. E eu prometi que se eu se achasse o seu Bruno vivo, eu ia dar um jeito de adotar uma criança, Zé. E o Bruno e o Zé ficam se olhando e o Zé diz, mas sem falar comigo. E a Dona Ana diz, sim, a promessa era minha. E o Bruno diz, não, vão brigar por conta disso, né? E o Zé diz, ah, seu Bruno, não está certo, não. Ora, a mulher resolveu adotar um fio sem a concordância do marido. Dona Ana diz, mas faz tempo que eu falo isso com você. Você sempre tirou o corpo fora, agora eu resolvi. Eu prometi que ia adotar e vou adotar uma criança de qualquer jeito. E queria que o patrão me ajudasse a chamar a criança para adotar, né? Eu fiz a promessa por conta do senhor. E o Marcos diz, pai, que incrível que o senhor se meteu, hein? E o Bruno diz, bom, Dona Ana, adotar uma criança não vai ser tão difícil, mas você quer uma pequenininha, uma já grandinha. E a Dona diz, qualquer uma, grande e pequena, eu só quero cuidar de uma criança. E o Bruno diz, e o Zé do Araguai vai dar o consentimento para a Dona Ana? Zé fica olhando sério para a Dona Ana, enquanto isso o Jeremias está ouvindo as músicas dele, triste. E o Tavinho vai falar com a Rafaela. Rafaela diz que não quer nem ver o Tavinho. Tavinho diz que sabe que se comportou como um idiota e pede desculpas. E a Rafaela diz que sente ódio toda vez que ela lembra do atrevimento do Tavinho. E diz que não vai desculpá-lo e sai, Tavinho. Diz que foi burro mesmo. Rafaela vai falar com o Jeremias e pergunta por que ele está triste. E o Jeremias diz que não é feliz. E a Rafaela diz, como não, tio? Rico, empresário, bem-sucedido, tem tudo o que quer. E o Jeremias diz, mas não tenho meus filhos, Rafaela. Não tenho nenhum. Os berdinados vão morrer no dia que eu morrer. E a Rafaela diz, mas tem a Marieta, que é uma berdinados. E o Jeremias diz, não me fale dela. E a Rafaela diz, eu também sou uma berdinados. E o Jeremias diz, mas vocês vão ter o nome dos seus maridos. E a Rafaela diz, mas eu vou continuar com berdinados no meu nome. E vou dar berdinados no nome dos meus filhos também. E o Jeremias diz, que que tem isso, filha? Aquele maledeto do Bruno, berdinados e mezenga. Esquece o berdinados e usa só o mezenga. Não vai valer de nada, entende? Sempre fica no nome do marido, do pai. E mais fácil ainda de você perder o berdinados e do seu nome, é se você continua arrastando asa para aquele Marcos. Mezenga, aí sim, os berdinados vão morrer ainda mais rápido. E a Rafaela diz, mas eu não tinha pensado nisso ainda. Enquanto no Araguaia, Luana e Bruno estão juntinhos. E o Bruno diz, assim que nosso filho nascer, não vai ter berdinados no nome dele, não. Memo, você sendo a Marieta, berdinados. E a Luana diz, mas eu não quero mesmo, não. E o Bruno diz, eu quero que ele seja só mezenga. Eu não quero que ele passe a vida toda escondendo o sobrenome como eu fiz. E a Luana diz, vai ser como você quiser. E o Bruno diz, é, meu pai se arrependeu de ter colocado o sobrenome berdinados em mim. Se arrependeu e muito. E eu sempre fui o mezenga, assim como os meus filhos. E a Luana diz, mas eu não quero ser, não quero ser berdinados, eu quero ser só mezenga. Mas o Marcos gosta da Rafaela, ela se diz uma berdinados. E o Bruno diz, isso não tem futuro. O Marcos é assim, gosta do que é proibido. Logo, ele enjoa. E o Bruno diz, sabe Luana, uma coisa que nós temos que ver. A gente tem que ver onde você foi registrada pra ver teus documentos, certo? E a Luana diz, mas eu não quero ter nome de Marieta Berdinados, não. E eu quero ser só a Luana. Só a Luana. Luana mezenga. Bruno beija a Luana. E diz, eu também prefiro ficar abraçadinha aqui na minha, Luana. Enquanto isso, Júlia e Dimas estão conversando no dia seguinte, preparando o café da manhã. E o Dimas diz, eu acho que a dona Lia dormiu em casa. Nisso, Lia e Pirilampo chegam pra tomar café da manhã juntinhos, enquanto na casa do Pirilampo e do Saracura. O Saracura pergunta por que a Lurdinha ficou batendo na porta do quarto dele. E a Lurdinha diz que queria dormir com ele. Enquanto na casa da Léia, o Ralph vai falar com a Léia. E diz pra Léia que vai ter que sumir por um tempo. Porque ele já mandou fazer o servicinho. E ninguém pode envolver a Léia nisso. Por isso, ele vai sumir por um tempo. E esse foi o capítulo do dia. Muita coisa acontecendo. E qual o seu personagem favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.